Música E aí galera, beleza? Aqui quem tá? Falando pra trazer mais um vídeo pra vocês aqui hoje Estamos aqui em mais um episódio da série de Ben 10 Adam 2, mano sim É a série que vocês tão curtindo muito, né? Já passamos uns 100 episódios aqui na série e vocês curtiram bastante, beleza? Então hoje estamos trazendo um episódio onde iremos fazer uma batalha que vocês tão assim Pedro, quando irá acontecer essa batalha? Que eu tô muito ansioso E vai acontecer hoje, gente, sim Hoje eu e Alex iremos fazer a batalha entre Venom e Carnificina, mano, sério E já vai fazendo suas apostas, quem ganha? Carnificina ou Venom, Alex? Quem você acha que ganha? Eu acho que vai ser o Venom Mano, eu também acho que o Venom ganha, mas iremos fazer essa batalha, entendeu? Pra testar qual teria mais pontos, beleza? E você pode meio que apostar aí embaixo nos comentários Eu acho que o Venom vai ganhar, eu acho que tal vai ganhar, beleza? Então comenta aí qual que você acha que vai ganhar Mas enfim, Alex, vamos lá para a nossa base secreta do Omnitrix Que o Alex deixou Que mora... Pedrão, pera Eu recebi atualizações aqui, ó Ai, meu Deus do céu O Vô Max falou que mudou o lugar, Pedrão Ai, meu Deus, o Alex Mudou o lugar, agora O que o Vô Max falou pra você, meu querido? O Vô Max falou que agora a entrada tá aqui Aqui dentro da van Aqui dentro da van? Aqui dentro da van Aqui, certeza Eita Ui, eu achei que não era Menino, agora é uma base secreta Agora é uma base secreta Agora é uma base secreta Mas enfim Eita, bichinho, o que é? Depois o negócio que foi embora Ah, tá, quando eu for embora Beleza, tá Alex, agora vamos colocar hoje o membro novo O... Você vai falar não? Tchô! Nossa, eu não entendi nada Só vi o tchô De resto, eu não vi mais nada Mas enfim O Membrito de hoje, né, gente? Sim, hoje temos um membro novo Que é o Membrito Diamante Vamos pegar aqui o nosso livrinho dos membros E vamos colocar o nosso Membrito de hoje Deixa eu pegar aqui Aqui no meu bloco de notas, beleza? E vamos aqui, gente O Membrito de hoje virou o Membrito Diamante, mano Sim, que é o Biel Cadê? Biel C Muito obrigado, Biel Por ter virado o Membrito aqui no canal Isso ajuda muito, beleza? Pra quem quiser virar membro do canal, você vai do lado do botão de inscrever esse botão Seja membro E assim você virar membro ouro ou diamante, né? E o diamante você tem mais vantagens, né? Porque o diamante você passa na frente de todo mundo Meio que é um VIP, né? Mas se você quiser, pode virar ouro agora Porque não temos nenhum Membrito de ouro na fila Então você pode ser o primeiro E participa já do próximo episódio, beleza? Então, dança no meu bem, Alex Cadê? Vamos pegar um entre os Kurama aqui, né? Vamos pegar aqui o Kurama O Chama de Chama Kurama 3, 2, 1 e Conga, Conga, Conga Conga, Conga, Conga Break this dos membros Uhul! E de novo o Alex lá embaixo Só que ele consegue voar, entendeu? Meu Deus! Alex, vamos subir lá em cima Vamos ver que sistema é esse Porque o Alex viu Que eu não tinha visto aqui antes, entendeu? Vou, Max Foi, tu tá com a televisão sozinho Pra onde que a gente vai aqui agora? Pra gente sair Ah, alavanquinha aqui Ai, meu Deus Deixa eu ver, pô Ah, que da hora Gostei, gostei Você viu, né? Gostei, gostei, gostei Gostei do sistema de alavanca Por quê? Porque a alavanca Meio que tipo assim A gente aperta uma vez e não vai Aí você acha Hum, não é aqui não Aí você pede de novo E vai, entendeu? Ah, a hora que eles peram Gostei desse aqui Gostei desse aqui Mas enfim Gostei demais E agora vamos fazer essa batalha, Alex A gente vai ter que voltar Ah, não, tô aqui Tô aqui, tô com os dois homitrix Vamos aqui, Alex O Alex vai representar hoje O Carnificina E eu vou representar o Venom, né? Que já que é o meu homitrix principal O Venom Mesmo voltando com essa skin do Maura A gente coloquei o stop de nostalgia Porque é uma das skins que eu usei, beleza? Depois eu volto aí Para as outras skins Que a gente tem aqui na série O Alex só tem uma, né? Que é essa que tá usando Muito bem Alex, vamos fazer como a gente faz Todos os vídeos Só que a gente vai fazer uma regra A gente não vai utilizar Meio que usarem Eu não vou usar as espadas, né? Eu não vou usar a espada Então, porque tipo assim Com a espada O Venom tem vantagem E depois Eu quero adicionar a espada No Carnificina Eu acho que a gente já vai adicionar A espada no Carnificina Já, já Só que como não foi adicionada ainda A gente vai permanecer assim Na verdade, Alex Eu vou te dar a minha espada Eu te dou a minha espada E você luta com a espada, beleza? Pode ser, pode ser Aí nós dois lutam com a espada Mas enfim Alex, tá pronto Para essa batalha de Carnificina Só prepara disso Não, primeiro aqui Vamos encarar, encarar Porque antes da luta Tem sempre um encaramento, né? Então vamos encarar aqui Tá achando que é o quê? Tá achando que é o quê? Vou acabar com você hoje Tá ligado, né? Eu vou aqui, ó Ó, ó Tá, é? Não pode vir aqui, ó Eu vou molher você Tá vendo? Ó aqui, ó Você vai fazer isso aqui, ó Você não sabe fazer isso Eu vou acabar com você Você não sabe fazer isso Você não sabe fazer isso Tá vendo? Eu vou cá E você Muito bem Alex, bora lá, meu querido Vamos primeiro aqui de chamas Tome uma espada Sua espada de netherite, hein? E vamos de chamas, meu querido Chamas, Carnificina Versus Chamas, Venom E aí? Você tá pronto? Eu vou te falar agora Mano, o bom disso aqui Sabe o que é, gente? A cegueira, ó Não funciona Não funciona Não tem como Então, vamos lá Primeira rodada, Alex Em 3, 2, 1 Valendo! Tô 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 Beleza Qualquer um dos dois que ganhar Eu vou estar muito feliz E eu ganhei já Eu já um ponto pro Venom Porque nós somos Venom É, rapaziada Já ganhei aqui um ponto E Alex, pode permanecer essa espada de netherite que você vai usar mais, beleza? Um pode ir pra mim Um pode ir pra Venom Tudo bem? 4 braços Agora o negócio vai ficar interessante Agora o negócio vai ficar interessante aqui, entendeu? Vamos lá, Alex Você vai pro seu lado Me dá pra espada que eu perdi ela Ah, você perdeu? Você perdeu? Toma aqui Beleza Aqui Vambora Tá pronto? Preparadíssimo 3, 2, 1, valendo Beleza É tempo de ficar em piscina, não É tempo de ficar igual uma carne em piscina Toma aí Mais um pontinho pro Venom Na moral, gente, que coisa chata Eu acho que o hospedeiro do simbiótico é que conta, Alex Assim como você é um hospedeiro horrível Você vai perder sempre, entendeu? Gente, perder é chato Vamos lá 3, 2, 1, valendo Você acha que vai ficar assim também? É, eu também vou ficar invisível A gente tem a nossa conversa aqui, ó Toma, toma, toma O ataque surpresa sempre funciona O quê? Ele não morreu? Eu achei que tinha morrido Eu achei que tinha morrido Tá, vamos deixar de ficar invisível Vamos deixar de ficar invisível Vai, dropa sua espada aí Que não vai demorar muito tempo Essa batalha aqui Dropa sua espada e se transforma aí E vamos aqui de novo Agora é normal, hein Sem ficar invisível, sem ficar correndo, hein 3, 1, valendo Beleza Beleza Toma na cara Tá, a gente tem que ficar olhando pra baixo Deixa eu olhar pra baixo, deixa eu olhar pra baixo Vamos descer aqui embaixo Senão vai ficar demorando um século Beleza Não posso olhar pra cima Ai Ah, tá Sabia que ele não veio pra cima de mim? Sabia, sabia Ai, meu Deus Ai, meu Deus Toma na cara, carificina Toma na cara, carificina E fantasmático Toma Ah, eu perdi três corações só Eu sou o verdadeiro hospedeiro do simbionte Gente, o que vocês acham? Você acha que conta o hospedeiro Ou conta o simbionte? Por que eu assim? Ó, você me tira quatro corações Vai, me dá um tapo Você tira dois corações E eu te dei quantos? Três Vamos lá, besta Na maravilha, gente Isso aqui não é hospedeiro não, tá? É que ele escolhe mesmo É o hospedeiro É o hospedeiro Ele pega Vamos lá 3, 2, 1, valendo Até te dei a espada de netherite, meu querido Até te dei a espada de netherite Olha isso! Ó, dois tapos eu morri também, tá? Esse aqui tava difícil Esse aqui tava normal Esse aqui tava normal Tinha ali, 8 Eu tomei um tapo Perdimento na minha vida, hein? Ai, meu Deus Alex, você tá meio bravo, parece Sei lá Então não Vambora 3, 2, 1, e valendo Beleza Vai, Alex Você tem pelo menos um pra Deuser Pra não ficar Foi pro canificina Ai, que ódio Ele ganhou Que ódio Que ódio Que ódio Ela tá no próximo No próximo No próximo Tá, pera Eu ganhei 3, 4 Eu ganhei 4 Beleza, deixa eu dividir aqui, ó 1, 2, 3, 4 O Alex ganhou 1 Beleza, beleza Eu acho que tá, tipo assim Calma pra virar ele Tá normal, tá normal Dá pra virar, né, Alex? Vamos lá Vai 3, 2, 1, valendo Vamos lá Vamos lá Que insectoide eu manjo Se insectoide eu manjo Já foi, já Já foi Insectoide aqui na área Entendeu? Eu não sou o Venom Vamos lá, Alex Vamos lá Que eu quero ganhar isso aqui De lavada Parece que você tá bravo já Vambora Vamos 3, 2, 1, valendo Ai, mas o do carro eu perdi Não, o do carro É, deixa eu ter falado agora Me dá um tapa de UTT Com o carro Aqui Vai, me dá um pra mim Quero ver se você mata o hit também Que curioso Vambora Mata É Quem desce o primeiro hit É, quem desce o primeiro hit Ah, eu não sabia Não sabia Não sabia Vamos lá Bola de canhão Pô, você tem bola de canhão? O Pedro estudou Não tem bola de canhão Ah, você não tem uma cinzenta Eu também não tenho uma cinzenta Então, vamos lá Você tem diamante Eu acho que o diamante vai ser o último Você tem cipó selvagem? Cipó selvagem Não tem Então vai ser o diamante o último Porque o diamante vai ser o último Na verdade o último não Porque Ferrou Na verdade não vai ser o último não Porque a gente tem o carnificino versus Venom, né Então Vamos lá 3, 2 Ah, você não tem espada? Ah, tem espada sim Vai 3, 2, 1, valendo Toma 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 É só quem dá dois hit Que batalha injusta Na moral, tem como a gente tem a PVP direito É todos os aliens É dois hit Na moral, que sem graças Não gostei dessa batalha aqui não Vamos fazer a batalha do Venom e Caribe Sem espada, né Vai, sem espada Beleza? Beleza Vai, se não tiver dano A gente usa espada, vai 3, 2, 1, valendo Toma 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 dano? Toma Pô, Alex tá quietinho Vai Beleza Tá, até agora não tomei nenhum dano Mentira, mentira Fiquei com 3, 4, 5 Mas o Venom Prosperou O Venom É o Venom Beleza Eu dei esse negócio aqui Mas eu acho que o hospedeiro é o que conta Vamos lá, Alex Vamos fazer uma coisa aqui Toma aí Vamos de Venom Vai escalar em piscina Sem espada de novo Beleza? Beleza Pode ser Vai 3, 2, 1 E valendo Vamos lá Eu falei pra você É o hospedeiro que corra Pera, pera, pera O Alex tava chorando ali O Alex tava chorando ali De novo, de novo Não é hospedeiro É o Omnitrix Tá bom, Alex Tá bom Vamos lá 3, 1, valendo Toma Toma Beleza Ai meu Deus Agora eu morri Agora eu morri Agora eu morri É o hospedeiro, hein Eu acho que eu já tô acelerando Já tô acelerando a estratégia Vem pra tu ver Qual que é a estratégia, Alex? Vem pra tu ver agora Vem Qual que é a estratégia? Vem pra tu ver agora O Alex tá bravo Vem, quer roda a Klayman Blank Pra cima de mim agora? Eu nunca rodei Roda a Klayman Blank Pra cima de mim agora, velha O Alex tá bravo, gente Ficou bolado Mas o Veno Prospera Ganhou, gente Então muito obrigado Ganhei, agora me devolve Meu nome, Trix Meu nome, Trix Meu nome, Trix Vou jogar na lava Na... Ó É, Lá vou eu Você toma cuidado Me dá Me dá Me dá seu me Trix logo Fazer outro Vai, senhora Vai fazer outro Você vai sofrer Brincadeira, brincadeira, brincadeira Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigado mesmo Mas enfim, Alex Ganhamos aqui, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa muito like Vou até colocar sua espada de nela De presente, né Que vai que a gente precisa Mais alguma vez Então, vamos deixar aqui de presente Mas enfim, gente Até amanhã Se você me é isso Então, olha só Valeu Falou Fui Tchau